Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez estou aqui com a minha mãe pra trazer o campeonato de magia aqui no Skylander Swap Force. Tudo bem gente? Agora dessa vez eu vou ganhar, hein? É, da última vez eu venci da sua Smolder Dash lixo, né? É, mas ele tava com aquele grandão, né? Eu não roubei. Aham. Tá, e vocês pediram muito, 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 todo mundo que pediu, a grande maioria foi magia e vamos fazer de magia, ok? A gente até já separou, tirou os repetidos e bora lá, vamos fazer aqui nesse outro, o primeiro lario que apagou e vamos lá, é arena de batalha, cada um já escolheu os seus 4 Isso Comida desligada, desligado, luta justa, uma vida Bom, nesse primeiro episódio, você vai ser as 4 de final, vai ser uma vida e depois eu vou deixar com 3, a semifinal e a final Selecione arena Não, de fogo não Estamos nessa, tudo bem? Tudo bem Então tá Vamos começar aqui e vamos começar com swaps Pode ser Então cada um pegou um swap de magia, né? Óbvio É Ah não Jura? E eu vou começar com trap shadow Agora o meu é tão bonitinho Olha o meu É hot loop Hoot loop Hoot loop Então minha mãe vai com hoot loop X X E... Vamos lá, batalha de swaps Vamos lá Bom, vou deixar você testar os movimentos Tá É o X, o quadrado e o triângulo, né? Não É o X pula Quadrado, triângulo, bola, atacam Aí tem que ver os ataques Tá, eu vou ver Acho que o quadrado é o seu melhor ataque, tá? É que você vai atirando assim Ah, eu gosto dos quadrados É, eu lembrei Que são rápidos O quadrado você atira rapidinho O triângulo você faz tipo um olhar assim Você faz uma visão Que tira um pouco minha vida Só que eu tenho que estar do seu lado E o bola você teletransporta Ó, quadrado Fica Quadrado Tá, deixa eu ver Esse aqui Isso Esse é o triângulo E o bola Ai, que legal É, porque ele é a habilidade de teletransporte Nossa, que legal Ó, o meu eu bato Passo isso aqui Tá, então vamos lá Ah, não vale Ih, já tá roubando Não tô roubando nada Morra, morra, morra Ai, que medo Ai, que medo Ai, eu tenho medo de cair Você sabe disso, né? Sim Como eu tenho medo de cair Ih, pode subir Pode subir Então vamos lá Atenção Tete a tete Vamos lá Tete a tete Vamos lá Acabou Ai, que triste Seu bonitinho Já era É, eu não fui muito bem nessa O meu era O meu Trap Shadow Venceu Ah, que droga Não, parabéns, né? Você venceu Obrigado E meu nível E meu nível É Eu que não soube Mesmo Jogue de novo Beleza Então Trap Shadow Passou O Root Loop Desclassificado Ai, agora eu vou com o que eu gosto Bastante Tá bom Então eu vou com o que eu gosto Bastante também Que na verdade é o meu Skanger Preferido Ai, eu gosto desse aqui Wrecking Ball E o meu É o É o É o É, Spyro Spyro Série 1 Série 1, né? Lindo Olha lá o chapéuzinho dele, né? Mais estudante Sim X X, é Lembra que Quando você jogava comigo Spyro Adventure Eu só usava ele Porque eu não gostava Vê, né? Ai, tão bonitinho Mas o meu Wrecking Ball Ó, que coisa fofa O meu Wrecking Ball Aham É o melhor Skanger que tem Não, o mais legal que tem É, o melhor é o Skanger Não, o melhor não é O melhor não é Mas é o mais legal Na minha opinião Preferido Vamos lá E não vai me decepcionar, né? O Wrecking Ball Aham Vamos ver Que o meu Spyro Tô num nível igual, hein? Idêntico Ele também tem esse negócio de Estelotransporte, não, né? Não Ah, usa as bolas de fogo Acho que é melhor É, não testei Eu não sei nem qual que é a bola de fogo Calma Bola Bola, apertar Bola Não, é o triângulo que voa Tô confundindo Olha, ele voa Tira o triângulo Aperta de novo É Agora, quadrada Não, esse aqui Isso, usa esse que é o melhor É, que eu tava usando Ah, tá Tá bom, tá bom, tá bom Vai morrer? Vai morrer? Não, não, tadinho Não, não Olha o que você fez Ó, você quase me matou Mas o Wrecking Ball, né? É, mas tem mais outra batalha Você vai ver só Tá bom Tudo bem Tudo bem Tá cantando vitória antes Wrecking Ball Passou Spiral Não Uma das vitórias Ah, é que eu venci a primeira e a segunda Ah, a segunda, tá Jogo de novo Wrecking Ball passou Spiral já era Ah, ainda é Não tinha Não tinha que jogar três Não, não Só no próximo Ah, é Tá Ok, bom Agora eu vou com ele Do Giants Cadê? Pockfees E a minha vai ser Olha, ela brilha, hein Olha que linda Tá olhando pra mim Piscando até Star Strike Strike X Strike X Olha Que olhos azuis Quase iguais aos meus, hein Os meus são verdes É Claro Claro É Mas você, você vai perder Não Ah, agora é uma menina E as meninas são poderosas Certo? Foi convida a Smoltor Dash Que perdeu no último episódio Lá na final Ah, mas ela foi super bem Mas você também estava com aquele grandão, né Tadinho É Ah É, mais ou menos Vamos lá Minha mocinha Olha o meu Pockfees Pockfees Ai, meu Deus Eu caí Cai Ai, que medo Pockfees Eu tenho muito medo de cair Eu não sei quais são direitos os... Mãe Já? Acabou Ai, gente, que fracasso Não vou jogar mais com você De magia aqui, ó É Super HD Detonando E a mãe aqui, né Você está dando uma lavada em mim Claro Você não vai vencer uma nesse campeonato Não vou jogar mais Não, não Não Essa é a última vez Bom Estou me despedindo Todos os... Todos Será? Vocês querem que ela vá embora? É, eu vou Ah, tu está muito ruim Vou com o mega forte Double Trouble É, ele já falou que esse é super, super poderoso E eu gosto muito dele Mas eu deixei ela aí como um forte Ninjini Ah, Ninjini, olha que linda Ela é forte e também tem o dobro de vida do meu Eu acho Tem mais de mil de vida Ai, vamos ver, né Ah, é o X Bora lá Esperada para perder Todos os seus calendos Todos Foram por brand Não, não pode ser Pode sim Caralho, que coisa Chato Vamos lá Vamos lá, Ninjini 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 Ei, vamos lá Vamos arrasar Vamos lá, garota Vamos lá, garota Você faz os ataques Você bate com os paus Assim, sai de mim Vai, vai Ih, quase que eu caí Ai, que medo Ai, que medo Vamos lá Vai, vai Eu nem sei quais são todos os meus ataques Mas, ixi Eu virei uma garrafa? É, essa garrafa Eu não lembro direito os ataques Mas Vai na minha espada, mesmo É Vai, vai Ai, que eu caí Ai, eu caí Ai, que medo Ai, como eu tenho medo de cair Vai, vai Ninjini Vai, Ninjini Vai, Ninjini Vai Ai Quase que eu caí Olha a minha vida Ai, meu Deus Vai Vamos, minha linda Vamos, minha linda Vai, minha roxinha Vai, 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 vai Roxinha Vamos lá Vamos lá, garota Vamos acabar com ele Vamos lá Vamos lá, Flor Ai, sedima, sedima Que sedima Você está fugindo de mim Não Yes Ufa, pelo menos uma, né Não Ai, olha que linda Não Roxo com azul e verde Não Ai, tinha que ser minha linda Que absurdo De cabelos vermelhos Foi roubado Não, eu não Mentira Não, não tem mais Oi? Vai ter mais Batalhas, né Então Brincadeira Bom, minha mãe venceu uma, né Não consegui Vencer todas É, mas você venceu três, né E agora? Como que fica o campeonato? Agora fica Ah, os seus três contra a minha uma Não Fica o Trap Shadow contra o Breaking Ball Poffice contra a Ninjini Pra falar que eu não vou roubar Você vai com o Trap Shadow Porque ele é mais forte Tá bom Tá bom? Ok Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram Por favor, deixem o seu like Que mostra aí Que vocês estão gostando dessa série com a minha mãe Ok? Eu não tô indo muito bem Vocês pedem bastante pra eu jogar com a minha mãe E, bom Não esquece de deixar o seu comentário aí Falar alguma coisa Decepcionados comigo Ah, não Vocês estão decepcionados Tchau, gente Até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a continuação do campeonato Valeu Tchau Falou E fui Tchau Tchau